Fala galera, olá a todos, eu sou o Lancer e AtuGames assistindo mais um vídeo ai para vocês Domingão já sabe que é dia de teatro da comunidade é dia de BattleBlockFear e gente eu não sei o que é algum cara fez um mega post aqui e eu acho que ele publicou 3 vezes a mesma coisa, eu não entendi sumiu um monte de coisa né vamos com Super Egg World e Remote Não Ah tá, já vi Ah tá, o caminho é por aqui Ah, tá. Ah, tá, agora se deu, peraí. Eu vi, hein, ah, cara, que bosta, hein, sacanagem, hein. Ah, tá. Ai, ai. Vem aqui. Caraca, que bagulho chato, gente. Peraí, buguei. E se eu faço isso, ele cai, beleza. E aí? Como é que eu faria isso? Ah, beleza. Eu já falei que era isso, gente. Vamos lá. Ufa. Eu nem vi o brilho acontecendo. É, hum, teve bolo. Cara, não dá nem de ver o negócio aqui, gente. Pra vocês terem uma ideia. Qual que é o objetivo disso daqui que eu não gravei? Ué? Ué? Buguei. É... Entendi, foi nada. É, então, né? Tem volta aqui. What? Tem que ter um porquinho aqui, sei lá, alguma coisa. Isso? Só pra atrasar minha vida, né? Só pra atrasar minha vida, né? Onde será que está esse bicho? Onde será que está esse bicho? Tem um negócio ali que... Como é que eu subiria? Ahhhh! Então temos um segredinho aqui. Hummm. Hummm. Mas olha só, gente. Que coisa mais linda que nós temos aqui. Vamos ver. Olé. Vamos ver. Agora a gente pega, pô. Claro. Tinha que ter algum bichinho desse. Olha. Olha. Ele diz que tem uns bichinhos aqui. Mais um... Beleza. Beleza. E aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que que nós temos aqui. O que que nós temos aqui? É, não tem nada. Caraca. Vamos ver. Para que fazer isso, cara? Para que fazer isso, cara? Caminho longo desse, sem nada? Vamos ver. Um, é, um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Ah, tá, entendeu agora Muito bom Bem pensado Ah, que saco Bem, vou fazer o seguinte aqui Vou tentar dar um improviso aqui, né, caramba, né, gente Ah, então, o câmbio é por aqui, gente Não tinha muito o que fazer Só que eu acho que eu acabei perdendo um morango Não, era isso mesmo, ó Da bem que dá de fazer o improviso ali, né O cara não foi tão troll Ô, louco Nossa, esse daqui Isso, não precisa pular não, filho Pesteira Esse pulo, ah, tá, agora Eu acertou a porta, né Desgrama Boa Boa Ai, cara Ai, você me ferra, né É claro que eu vou morrer, filho Tava demorando demais pra pular, né Cara, isso aqui é muito chato Mas é muito chato mesmo, velho Isso que você quer que o personagem Caramba Caramba Ó, vamos fazer o seguinte aqui, gente Eu não vou... vamos fazer o correto Que é esse daqui, ó Era um bolo, então Olha, cara Olha, cara Meu senhor do céu Gente, eu vou te contar uma coisa Eu não sei qual que é o problema Eu quero colocar uma parte difícil Tudo bem, eu quero colocar Qual que é o problema do... a porcaria de um save Me diga Qual que é o problema De colocar uma porra de um save Ah, vai voltar muito longe Coloca um savezinho ali, gente Todo mundo fica feliz, cara Olha, eu ainda ia passando aqui Mania, gente Tipo, parece que... Parece que é limitado, não Se você tiver mais que um save no jogo O jogo... o jogo... o... o... Quê, Xh ? Quê, Xh ? Não cracha não, filho Pode pôr até... Uh... Ter uns 10 saves não vai ate matar, não Filho Como é que eu vou fazer isso? Assim, scared Keer Filhão Você tem problemas Não é possível, cara Eu não consigo Cara, que bagulho tosco Muito mal calculado Muito mal calculado Isso Como é que você vai escapar de tudo, filho? Por que que teria isso? Tudo bem Não Gravei não Isso, entendeu? Assim você para de seguir E encher o saco dos outros Tá, homem Muito confuso Não gosto de P.E.K.K.A. assim, gente Isso Não volta quase nada Parece que não tinha salva aqui não Não volta quase nada Caraca, gente Vocês viram isso Nós temos uma maratona De obstáculos Para cada morango possível Que vocês estão vendo ali Não tem como, gente Esse daqui Tem Tem como sim Aí Mata aí Que é mais rápido o processo Isso Acelera o passo Não vou cair Caraca, gente Olha como esses gatos Já Já vê que vai encher o saco Então Vamos ver Meu Tá Foge, cara Dá um olé na granada Que você não sabe nem explicar Como é que ele deu esse olé Vamos ver Nada Gente Isso Isso daqui vai ser ruim Vocês viram? Eu falei que isso vai ser ruim Oh meu Deus Isso daqui vai ser ruim Não sei se vocês estão vendo aqui, gente Então vou tentar passar aqui, ó Tem o bicho atacando o laser aqui Pra esse lado na hora que eu fizer o pulo Parece que tem um laser que está vindo nessa direção Um que está vindo daqui Esse daqui Se eu ficar ali em cima Eu tenho um negócio dando tiro mesmo ali E se eu ficar aqui O tiro vem mesmo em mim Ó, um dali Ah, e tem as serras também, tá Eu não sei o que eu faço aqui não, gente Ai Eu não sei Literalmente porque o cara é trouxa É idiota, é besta, é retardado É um babacão Só isso que você vai dizer Desse cara Aí, por exemplo Eu teria que dar o pulo dali Mas aí tem laser, tem tudo O que você está querendo, criador? Você está querendo ser Ganhar o título de retardado oficial? Ó Aqui, beleza A gente desvia ainda Tem alguma coisa pra cá? Tem um laser saindo dali Eu vi um Um outro dali Nossa senhora, gente Estou com medo aqui Nossa Caraca Que cara Pra que isso, gente? Meu, é só uma fase Caraca Que difícil, gente Oh, louco Olha como a gente é recebido K1B por aqui, né Parece que você está me escondendo Opa Eu vi, hein Mas Olé Vamos fazer assim que é mais rápido, né Porque Opa Olé Que caceta Nossa Gente Esse pulo é bem alto Alto e muito preciso E tem um laser Toda hora nos atrapalhando Ae Vixe Rapaz Tem isso Gente Eu tenho uma raiva Quando eu recebo Umas coisas dessas Do jogo, gente Olha isso, gente Tem que ainda Prever Se o laser Do outro lado Não vai te pegar Nossa Não quer mais nada Né, senhor criador Precisa não, filho Não precisa entrar Besteira Coisa de retardado Tá Esse dali é o único Que está fora de sincronia Quer dizer, né Agora Eu acho que quase todos Já estão fora de sincronia Isso Ainda tem que ficar brincando de Olé Aqui Aqui O negócio é louco Gente Tô vendo que ali Vai ser pior ainda Não, não, não Não Tô vendo que ali Ele usou tipo uma mecânica Que consegue ser chata De certa forma Em quase toda fase Gente Consegue atrapalhar muito bem Ô louco É, então, né Ai, gente Você só pode Estar de brincadeira, né Que você Você fez um pack Desse tipo Exatamente Exatamente, gente Entenderam como que é o pack Esse cara gosta De uns packs Bem violentos Assim Que tipo Assim Ó Como é que você Anda ali, gente Ah, cara Olha isso, gente Quase Mas a gente Vai conseguir Já que você Fez esse esquema De burra Aqui Seu idiota Coloca umas Três Quatro Azinhas Pra não ter Que ficar esperando Aqui Igual um trouxa Isso Não precisa voar Não, filho Não precisa Coisa de besta De retardado É É muito mal feito Gente Eu não gosto De quando o pack É muito mal feito Ele faz de tudo Pra você morrer É exatamente Isso É tudo Sem sincronia Vem laser Lá da casa Do caramba Muito mal feito Eu não sei Se você Acha legal Isso daqui Mas não é legal É horrível O pack Fica horrível Fica, sabe assim Imundo Meio Que bobo Sem graça Meio Feito nas conchas Feito de Qualquer jeito Sem Sem pensamento É exatamente O que você fez É um pack Imundo Não precisa Disso aqui Pra você matar Um personagem Se eu quiser Aqui Olha só Quer ver Eu vou te mostrar Aqui Ó Ó Ó se eu quiser Aqui Entendeu Eu mesmo me mato Filho Não precisa Disso aqui Que você está fazendo Dá de matar Sozinho O próprio Player Consegue se matar Não sei se você Sabia disso Pronto Peguei Os três Morangos Vou tentar agora Sai daqui De alguma forma Gente Não sei Só subir ali Vou só Atacar Se tiver mais Algum morango Vai ficar Querendo ter Mesmo Porque eu não Vou tentar Pegar No outro lado Vou só Me embora Porque o pack Feito De qualquer jeito Sem graça Pack Bobo A gente Não dá Chance Não Pack Bobo Desse jeito Eu Prefiro Só passar Logo Ignorar Tudo Tirar O C Qualquer Porcaria Que seja Porque é um Lixo Isso daqui Isso é uma Imundice De pack Não tem Graça Nenhuma Agora Vai dizer Que você Consegue Passar Isso daqui Na moleza Vai dizer Que você Pode até Ter testado O seu pack Mas quando você Passou Não foi No charigan Não foi Na cagada Não foi No aleatório Vai Vai me dizer Que não foi Claro que foi Porra Não tem como É Você Calcular De tudo Que vai vir De tudo Quanto é lado E Lembrando Gente Que os Laser Aqui no Better Block Feer Ele tem Uma Uma Configuração De De Amostra Spawnada Alguma coisa De tipo Do tipo Desse tipo Porque O que acontece Uma vez Que você Visualize Ou ele Ele Pega Um Time E aí Se você Não Se você For lá Para cima Esse Time É tipo Pausado E pega Um novo Time E você Não consegue Deixar Os Laser Em Sincronia Por causa De um Pack Burro Desse Pack Burro Burro Mal Feito Muito Mal Feito Muito Eu Fiquei Admirado Que Semana Passada Pega Um Pack Maravilhoso Excelente Aí Vem um Lixo Desse Mostrando Que Não tem jeito Os cara Gostam De fazer Coisa Nas Coxa Você Vai Para qualquer Lado Você É Atingido Se você Não é Atingido Por um Míssel É um Laser Se não é Um laser É uma Bolha De Veneno De 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 Atingido Por Tudo Você É Muito Burro Eu Acho Que Consegui Ser Atingido Pelas Duas Coisas Por Cima Ali Muito Mal Feito Como Que Você Vai Passar Isso Seu Criador Burro Burro Ó Fica Um Bom Aí Eu Tenho Laser Gente Como Eu Vou Fazer Aqui Com Laser Filho Da Mãe Eu Tô Finalmente Chegando Lá Em cima Vem Um Laser Já Minha Pronta Espera Aqui Aleluia Pé Que Lixo Do Caramba Gente Eu Tenho Uma Raiva De Pé Que Lixo Cara Que Gosta De Ficar Fazendo Não Vou Ficar Fazendo Um Peck Troll Isso É Muito Malfeito Cara Muito Você Tá Achendo Que Seu Peck É Bom É Uma Bossa Isso Daqui Não Sei Como Faz Isso Não Gente Dane Ai... Tá... Não faço nem questão de processar uma fase depois dessa Um secret, gente, eu gosto de ter tipo assim, né Por tudo que eu já joguei de Battle Block Theater, o teatro da comunidade O próprio jogo padrão normal O secret é pra ser uma fase meio que bônus, gostosa, divertida E os caras não fazem O cara gosta de trollar um secret Preciso de um save E porque... Tá muito longe, você? Olha que criador, gente Olha isso! O criador quer porque quer te matar, gente Isso daqui, gente, eu vou te contar Isso daqui é ruim Entenderam? Sabe o que é mais ruim ainda? É que já que o cara quer tanto fazer isso daqui, tudo bem O peca dele, né? Isso não precisa pular não, filho Preciso não, besteira O cara quer tanto fazer o negócio aqui Coloca a porra de um save aqui, desgraça Ah, gente, eu desisto Larguei mão Depois uma dessa Não, você é um cara trouxa Você é um cara babaca mesmo Seriamente Muito ruim Muito ruim Muito ruim Honestamente Você quer um pack que mata a pessoa Tudo bem, então Você conseguiu o seu pack que mata a pessoa, tá? Uma imudice, tá? No mais, não vai ter link na descrição desse pack aqui Pack besta Pack novamente feito nas coxas Feito de qualquer jeito Um pack mata-mata Esse tipo de pack eu não gosto, tá? Bem No mais é isso aí, galera Se gostaram do vídeo Deixe seu like nele Se inscreve no canal Se gostou muito Comente o que vocês acharam E nos encontramos aí no próximo episódio De nosso Teatro da Comunidade Depois dessa eu vou ter, sei lá Eu acho que semana que vem Eu volto para o Arena Para relaxar um pouco Porque que broxante Muito broxante esse pack Dá não Parabéns pela Pela imudice de pack, tá? Que é só escutando e escrever Até a próxima, falou Tchau, tchau